Qual é amor? Qual é dizer, dizer adeus Sem me explicar, sem me sentir Sem me esperar Espera pra quê? Vai me desculpar É DDD, vou desligar Espere amor, ligue a cobrar Mas cobra o quê? Já se acabou Não foram as fichas Foi nosso amor Aconteceu Alô, 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 alô Cai voando Foi a expressão Pra quem vivia Uma grande paixão E a palha embaixo Velha solidão É o forró, mastruz com leite E a participação de Luiz Fidelis É isso aí, Cátia É muito bom poder estar cantando junto com vocês Qual é amor? Amor Qual é dizer, dizer, dizer adeus Adeus Sem me explicar Sem me sentir Sem me esperar Espera pra quê? Vai me desculpar É DDD, vou desligar Espere amor, ligue a cobrar Mas cobra o quê? Já se acabou Não foram as fichas Foi nosso amor Aconteceu Alô, alô, alô Cai voando Foi a expressão Pra quem vivia Uma grande paixão E a palha embaixo Velha solidão Humor Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto